Estamos aqui com um Sonic e estamos ficando gordos. Que porra é essa, cara? Caraca, Sonic. Tá obeso, cara. Que isso? Porra, cara, isso aqui não é anel não. Caraca, isso aqui são... Isso não é anel, isso aqui são doces. Cebolas açucaradas. E agora o Sonic tá fudido, tem que fazer uma dieta e malhar. Esse aqui é um hack do Sonic 2, é o Sonic 2 XL. Sonic gordo. E cada moeda que você pega, o Sonic vai ficando gordo. E ele não consegue correr, ó. Daí você emagrece correndo. E até a barriga dele, ele ganha uma animação. E cara, se ele ficar muito gordo, ele morre. Tadinho do Sonic, gente. Não dá mais. E cara, esse hack é demais. Os caras pegaram o jogo do Sonic. Se fizeram ele ficar gordo. Olha, ele já ganha uma barriguinha. Se tu pegar três, se tu pegar cinco, ele já é coisa. Eu tenho que te atrapalhar aqui, tem que tomar cuidado. Cara, esse jogo é muito legal. Tem que passar desviando das coisas. Tem umas partes que vai ter tipo umas caixas que fazem ele ficar magro de novo. Tipo aqui, ó. Eu já tô quase morto a cara dele. Cara, eu adoro esse hacker. Aí ele emagrece, passando aquela interrogação. Porque eles sabem que é parte que você tem que pegar muita moeda, né? Muita moeda não, né? Muitos açucar. E aí você realmente tem que coisar. O meu controle tá ficando ruim. Cara... Um novo meta agora. Já ficou ruim, né? Ah, eu buguei o jogo. Não sei. Vou dar um reservaço. Não sei. É algum bug ali aconteceu. Eu já consegui ir longe. Eu fui até, acho que a sexta fase, se eu não me engano. É que eu não lembro o nome das fases. Acho que eu fui naquela... É uma que tem... Como é que eu vou dizer? Tem um fundo meio cinza. Ele vai caindo. Aí tu ficou gordão. Você tá fudido. Aí como é que tu fica magro de novo? Tu tem que ficar andando. Tu tem que ficar andando. Caraca, olha como é que ele fica. Olha esse sprite, cara. É genial. Acho que agora não tem mais salvação não. Olha ele pulando. Olha essa cara. Esse hack é muito legal. Eu recomendo jogar com o Sonic sozinho. Vou tentar aí uma vez sério aqui, peraí. Que o Tails atrapalha. Tira o Tails, porque ele pode pegar moeda. E isso vai atrapalhar. Aí tu só pega uma pra você não morrer. E o desafio vai ser passar sem pegar moeda. Fica bem legal. Dá pra fazer. O meu controle ele tá dando uns erros. Isso tá me atrapalhando também. E mesmo se tu perder a moeda que tu... Droga. Que tu pegar... Vai dar ruim. Ah, ele não pula. Caraca, ele vai ficar quase na ponta da morte aqui. Vai 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 vai. Vai. Droga. Não consegui. E morreu. Cara esse seca é muito legal. Eu, pelo menos eu tenho um check point aqui. Ó, ficando gordo. Ficando gordo. Idiota. E aí, emagreceu. É, passamos da primeira fase. Eu vou ver também depois se eu trago. Outras fases com o Sonic DC Hack. A ideia do cara foi genial, cara. Eu sou essa cega, velho. Botaria um jogo assim, para o celular, zoado. Usava o Sonic 2 mesmo. Usava a ideia dos caras. Os caras não iam ganhar dinheiro nenhum, enfim. Porque... Estão roubando a marca da cega. Sacanagem. Não dá, vamos lá, sei lá. Acho que eu vou morrer. Caraca! Olha isso! Morte súbita. Obesidade mórbida. Estou muito gordo. Caraca! Droga, droga. Não dá para ir por ali. Ali é morte na certa. Espera aí. Olha, a hora de ficar magro. Muita gente vai gostar dessa caixa aí na vida real. Foda que, para não engordar, praticamente tem que fazer o caminho de baixo. E é o pior caminho. É se fazer. O caminho de cima dá muita moeda. Ele é tão gordo que ele cai direto. Ele não consegue. Ele não consegue fazer isso. E aí tu vai passando, cara. Ficou bem diferente. Tem os outros hacks que adicionam, tipo, Sonic Heroes. Os três. Sonic, Tails e Knuckles. Tem o do Shadow. Tem os que muda a fase. São legais. Mas eu achei esse do XL. Cara, eu achei genial. Os caras fizeram uma mudançazinha. E... Putz, o jogo ficou divertido a besta. E não chegou a modificar o jogo inteiro. Assim, só no sistema. Agora o Sonic engorda. E dá para zerar. É difícil, mas dá. Dá. Depois do cassino. Eu acho que é depois do cassino que vai ficando chato. É como se fosse o nome da fase. Ele foi boado demais. Não. A perna dele vazando. O negócio. Eles bolaram os sprites também. Muito legal. Olha isso. Olha. Quando está muito gordo. Põe a mão para baixar e dar o spin dash. Ele tipo... Ah, não dá. Oh, caramba. E olha só a cara dele, cara. Aí ficou muito genial. Aí para emagrecer, tem que ficar fazendo isso. Olha lá. Perdeu um pouquinho. E o Sonic lá no fôlego. E o Sonic lá no fôlego. Acho que aquele... Ah, perdeu um pouquinho. A pancinha de cachaceiro. Já dá para a gente ir para algum lugar. Já consegue se abaixar. suggests uma maneira. Essas molas não fazem a gente perder peso. Então vou deixar bem claro. Olha isso. Mas já está... Morto. Já era. É. Isso aí, gente. Estou muito cansado de olhar para baixo. Ah, até